Olá, amigo inscrito do canal, então, nós estamos aqui primeiramente, né, nosso canal aqui, nós temos o programa diário, né, de notícias, o jornal Miss Remes Concursos, o Bom Dia Concurseiro, Boa Noite Concurseiro, que vai ao ar sempre ao meio de sete e às onze e sete da noite. Além disso, todo dia, né, eu coloco os cortes do Miss Remes com as principais notícias de concurso, indo ao ar ao meio de quarenta e sete, às dezoito e sete e às vinte e sete, mais ou menos, são mais três vídeos, no total serão, são cinco vídeos ao dia, né, que eu posto aqui no canal, diariamente, de segunda a sexta-feira, né, falando de notícias de concurso. Meu nome é Marlon Ribeiro, pra você que não me conhece, eu sou o Marlon Ribeiro, o Miss Remes dos Concursos, né, tenho vinte e quatro concursos, dos quais eu tenho seis nomeações, então, tenho essa experiência em concurso, venho sempre tentar agregar pra você que estuda pra concurso algo de positivo, algo de bom, alguma estratégia pra que você chegue à sua aprovação o mais rápido possível, né, e alcance sucesso em concursos públicos. O que eu quero trazer hoje, então, nesse dia vinte e treze de julho, tá, ontem nós tivemos o nosso programa normal, dia vinte e dois de julho, e ontem, então, de tarde, aproximadamente umas dezesseis horas, eu recebi a notícia, né, do falecimento da Carla Gabola, né, que é, ao meu ver, o maior Instagram de concursos públicos, de informações de concurso público, com mais de quatrocentos e quarenta e três. mil inscritos, né, mil inscritos, né, no seu Instagram, né, e como eu estava afastado, inclusive, do Instagram, não estava consumindo, né, muita coisa no Instagram, apenas postando algumas questões, né, no meu Instagram, Mr. M. Desconcurso, então, eu não fiquei sabendo de tudo, de tudo que estava acontecendo com a Carla Gabola, né, que é uma considerada, aí, uma das maiores influencers de concursos públicos do Brasil, né, né, então, aqui, hoje, dia vinte e treze de julho, então, como ontem eu não pude prestar minha homenagem a essa pessoa, né, que nos deixa, então, é, hoje eu quero separar o canal, né, e hoje nós, eu tinha já dois, três vídeos já pré-gravados pra ir ao ar hoje, então, nós não estaremos postando esses vídeos no canal, hoje, dia vinte e treze de julho, então, passarão para amanhã, dia vinte e quatro de julho, então, hoje, né, você está assistindo esse primeiro vídeo aqui, que seria, né, indo ao ar ao meio de sete com as principais notícias de concurso, então, hoje, hoje, eu me reservo de não falar de concurso público, mas falar da pessoa de Carla Gabola, né, no Mr. M News, assim como nós teremos também, mais vídeos aqui, durante o dia, em homenagem a ela, pelo menos, o dia vinte e treze de julho, aqui, será marcado por esse momento de homenagem, que é o que eu posso fazer, né, aqui, mostrando aí o luto por essa pessoa que nos deixa, tá, então, saiu uma reportagem reportagem do que concursos de diversos jornais, CNN, G1, Globo, né, todos os jornais escritos noticiaram aqui, então, o falecimento da Carla Gabola, tamanha representatividade que ela tem no universo dos concursos, tá, eu cito aqui que, pelo menos, o que eu vi na internet, Focus Concursos, né, o Gran Concursos, que era um parceiro dela, pelo que eu entendo, no Instagram, então, ela sempre falava do Gran, então, o Gran prestou uma homenagem, o Focus Concursos, apesar de não ser um concurso parceiro, né, um dos cursinhos parceiros, mas prestou uma homenagem, e a Folha Dirigida, que concursos também prestou a sua homenagem, tá. Então, aqui, sobre a Folha Dirigida, achei muito interessante, então, ela coloca o título da mensagem, é muito obrigado, Carla Gabola, faleceu nessa segunda-feira, dia vinte e dois de julho, a influenciadora de concursos públicos, Carla Gabola. O editorial do QConcursos diz da seguinte forma, o dia vinte e dois de julho de dois mil e vinte e quatro amanheceu, triste, no universo dos concursos públicos. A manchete do dia não foi um edital, ou anúncio de um concurso importante, embora o mercado até pudesse direcionar para isso. Os concurseiros se depararam, na verdade, com a notícia do falecimento de Carla Gabola, influenciadora da área, e uma das pessoas mais bem informadas no mercado de concursos, e que impactou a vida de tanta gente na caminhada rumo ao sonho da carreira pública. Complicações de saúde após um procedimento cirúrgico, levaram a influenciadora ao falecimento. Comunicado no seu perfil pela sua irmã na tarde, dessa segunda-feira, dia vinte e dois de julho. Carla Gabola era diferenciada, e por isso logo se destacou entre os concurseiros. Quem nunca se surpreendeu com um post da Gabola e uma bombinha ao lado? Comunicamos a urgência de uma informação de bastidores sobre concursos públicos? As fontes dela traziam temas surpreendentes regularmente. Quem nunca tirou dúvidas sobre um concurso em alta e prontamente foi respondido por ela? Quem nunca pediu um edital de concurso para ela? Muita informação, trocas com os seguidores e identificação ao público marcaram a trajetória de Carla, que se desdobrava para trazer as informações de concurso em tempo real. Gabola era informada, ética e solidária aos colegas da área de concursos. Era atenta ao mercado e, acima de tudo, amava os seus seguidores, os concurseiros e o concurso público. O seu trabalho era tão fantástico que não precisava mostrar ao público a sua imagem. A sua comunicação já era certeira e trazia confiabilidade. O que concursos e a nossa equipe de jornalismo, Folha Dirigida, prestam homenagem a Carla Gabola? Agradecemos, portanto, sobretudo pela preocupação diária em tornar mais leve a tantas pessoas o processo de preparação para concursos. Descanse, Carla, com certeza de que você mudou a vida de muita gente com algo que acreditamos demais por aqui, a informação de qualidade. Então, neste momento aqui, eu trago essa reportagem, trago esse editorial do QConcursos Folha Dirigida, deixando já o meu muito parabéns aqui pela Folha Dirigida e pelo QConcursos. Lembrando que o QConcursos tem também os seus professores, eles vendem cursos preparatórios. E aqui não tiveram por que deixar de falar mesmo a Carla Gabola tendo essa parceria muito forte com o GranConcursos, de citar aqui a Carla Gabola como uma das influencers de maior responsabilidade no universo de concurso. Então, eu fiquei muito feliz com essa manifestação. Também posso dizer que o próprio Gran, isso aqui já era óbvio, fez também um editorial muito bonito, falando aqui dessa pessoa que, como o Gabriel Grangeiro fala, há seis anos ele conheceu pessoalmente, que foi a Carla Gabola. O que eu tenho para dizer, eu, como mistério dos concursos, sobre a pessoa? Não conheço a pessoa em si, mas tenho acompanhado o seu Instagram. Acompanhei o Instagram há um bom tempo, quando estudava para concursos. Sobre essa questão de notícias também, a gente sempre fica por dentro, muitas coisas que são divulgadas. Realmente era uma pessoa que trazia sempre de antemão já a notícia, olha, vai sair amanhã de tal, o diário oficial também quando era publicado. Então, uma pessoa que se preocupava em trazer os melhores concursos, trazer informações de concursos abertos, de comissões formadas, daquilo que era importante para você direcionar o concurso. E o grande diferencial que eu vejo, tipo, eu trabalho no YouTube, e ela tinha um sucesso muito grande no Instagram, um acesso muito grande no Instagram. E tinha essa característica que ela não se mostrava, realmente eu não conhecia, não tinha a imagem da pessoa física de Carla Gabola, só no imaginário como seria Carla Gabola, porque a gente tinha a imagem forte do próprio Instagram, e da própria informação que ela trazia. Então, infelizmente, a gente vem conhecer a pessoa, as fotos que eu tenho passado aqui para vocês, aqui no canto, através desse momento trágico do falecimento de Carla Gabola. Sendo de maneira integral esse nosso momento aqui, que está indo ao ar ao meio de sete e às onze e sete, no lugar do Mr. M. News, sendo completo. Então, infelizmente, tudo que ocasionou o falecimento da Carla Gabola foi em razão de uma esterectomia. Agora não sei falar direito, exatamente, né? Esterectomia, acho que é o que se diz, né? Que foi para a retirada do útero, né? Então, isso aí, às vezes, é feito esse procedimento em razão de algum problema. Agora, endometriose, acho que é, tá? Que ocasiona que você tem que fazer uma cirurgia para retirar o útero, ou às vezes retirar alguma parte, para que possa aí ter uma sequência normal, né? E resolver algum problema de saúde, tá? Inclusive, eu tenho uma amiga minha que passou por esse procedimento exatamente agora, no dia 13 de julho, né? 13 de julho fez também o procedimento. E, né, se recuperou bem e tudo, né? Mas, infelizmente, então, a Carla Gabola teve problemas, né? Nessa primeira cirurgia, o que fez com que ela tivesse que retornar para uma nova cirurgia no dia 12 de junho, né? E a partir daí, pelo que eu entendo do Instagram, e novamente, eu não sabia do que estava acontecendo, porque eu não estava acompanhando o Instagram de forma 100%. Então, fiquei sabendo agora, após o falecimento, então, ela teve que fazer aí uma nova cirurgia para arrumar a questão toda no abdômen, né? De mexer no útero, de reconstituir alguma coisa que não estava certa. E, por último, aí, teve um momento, então, que ela estava com problema, inclusive, da urina descendo para o abdômen, o que causava grande medo, acho que foi isso que eu entendi. Me desculpe se foi diferente, mas foi isso que eu entendi leigamente, assim, falando. E, a partir disso, aí, começou uma corrente do bem de pessoas, né? Publicando e falando, pedindo ajuda, orações para ela, porque ela ficou em coma induzido em razão de todo esse problema de infecção e de outras questões que se teve nesse pós-operatório. E aí, veio, então, no dia 22, ao falecimento. Então, foi uma luta constante. Se você for ver, 12 de junho até o dia 22 de julho, foram 40 dias, né? Da segunda cirurgia até acontecer isso. E, novamente, né? Fica o respeito à pessoa, e por isso esse momento aqui no canal, respeito à pessoa que procurou, né? Até ela era uma concurseira, né? Mas que se dedicava tanto e mais, eu acredito que, aos concurseiros ajudaram a sempre trazer notícias, do que, propriamente, 100% a estudar para concurso, né? Porque, realmente, é uma grande dificuldade para quem traz notícia, né? E eu fiz isso durante um ano e meio, né? Um ano e meio, praticamente, de ter o canal aqui no YouTube e estudar para concurso. Ou seja, é bem complicado, porque você tem que manter a sua rotina e, ao mesmo tempo, buscar trazer informações e gravar e fazer posts e tudo mais. Então, isso, para você fazer bem feito, isso aí acaba se tirando um tempo muito grande. E eu vejo aqui a Carla Gabola, uma pessoa que não se preocupava em deixar de lado, talvez, o seu interesse, né? Para poder fazer aquilo que mais gostava, que era ajudar as pessoas, né? A direcionar os seus estudos para concursos. Cito aqui, também, pessoas que eu admiro, que também deixaram mensagem. O Andrete Bruno, que é um concurseiro da carreira fiscal muito bem sucedido, né? Que também seguia a Carla Gabola, o concurseiro pifado. São pessoas aqui que deixaram o Guruja, né? O Guruja também fez uma menção muito bonita no seu Instagram pela pessoa da Carla Gabola. Então, é o momento aqui, né? Que todos aqui, então, estão realmente em luto, né? Nesse dia 22 que se passou ontem. E também aqui no canal, então, em respeito. Esse dia 23, então, não falaremos de notícias de concurso. Acho que nem uma notícia de concurso hoje, né? É mais importante do que enaltecer uma pessoa que se doou, né? Durante sua vida aí, para aqueles que fazem concurso. Até tem uma movimentação, acho, de colocar uma lei de regulamentação de concurso, a lei Carla Gabola, para que fique homenageada, né? Tamanha importância que ela teve no verso do concurso. E nós, já que não existe uma lei de regulamentes, concursos públicos, então, que a primeira lei que seja efetuada seja em homenagem à influência, né? À pessoa humana aqui, Carla Gabola. Tá certo, gente? Então, neste momento aqui, me despeço do Mr. M News com um minuto de silêncio aqui em homenagem à Carla Gabola. E aí Amém. 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 Muito bem. Então, descanse em paz. Carla Gabola. E nosso muito obrigado por tudo que foi feito por ela. Amém. 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 Amém.